E agora vamos às eleições americanas. Enquanto os republicanos questionam a escolha do vice de Donald Trump, os democratas se preparam para oficializar o nome de Kamala Harris. A vice-presidente conseguiu o número de votos de delegados suficientes para ser a indicada do partido para a Corrida Casa Branca. O anúncio foi feito pelo presidente do Comitê Nacional Democrata, Jamie Harrison. Kamala Harris obteve mais do que a metade dos votos dos delegados da convenção. E a nomeação ocorrerá após o encerramento da votação na próxima segunda-feira. Pelas redes sociais, Kamala se mostrou honrada em ser candidata à presidência. O Partido Democrata também anunciou que já arrecadou 310 milhões de dólares, equivalente a 1 bilhão e 700 milhões de reais para a campanha de Kamala. Apesar da vitória dentro do próprio partido e do alto número de doações, Kamala Harris ainda precisa decidir seu vice na chapa que vai enfrentar Donald Trump em novembro. A busca é por alguém que amplie o eleitorado na campanha, principalmente em estados indecisos, aqueles que não têm uma posição política clara. E os democratas vão poder fazer o que geralmente acontece em uma eleição presidencial americana. Você escolheu um vice que é complementar, em termos de voto, ao principal nome da chapa. Tem dois nomes que são muito fortes. Um é do senador Mark Kelly, do Arizona, que é um candidato da ala moderada do Partido Democrata. E outro candidato, que é outro governador, que é favorito, é o Jorge Shapiro, da Pensilvânia. Já o vice de Donald Trump, J.G. Vance, definido há duas semanas, está sendo questionado por uma ala do Partido Republicano que não enxerga nele um nome capaz de contribuir na busca por mais votos. O vice dele é um político que pouco agrega em termos de voto para o Trump, porque ele tem um perfil de ideias bastante similar, tem um mapa eleitoral bastante idêntico ao do Trump. Mas Donald Trump defende sua chapa e disse que a escolha do vice gera dois ou três dias de comoção, mas depois acaba. Você está votando no presidente. Se você gosta de mim, eu vou vencer, disse Trump. Nas campanhas, o tom é de ataque dos dois lados. Do lado do Trump, a campanha dele continua insistindo na tecla que a Câmara representa uma gestão mal avaliada na economia, na gestão da imigração, na saída do Afeganistão. E do lado da Câmara, eles querem basicamente que a seleção seja um referendo, se as pessoas querem o Trump de volta ou não. E essas vão ser as duas narrativas postas dos dois lados. E do lado da Câmara, eles querem as duas narrativas postas dos dois lados.